E aí, mano, fica aí, que eu vou só pegar meu celular, a gente já vai, né? Já, já, mano, de rocha. Aí, ó. Ó, foi já, minha gatinha, tá de touca aí sozinha, porque já vai. Tá falando comigo? Mas é claro que a gatinha que tá do meu lado aqui, a novinha, mais perfeitinha da rua, hein? São seus olhos. É, 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 vai ficar... Pois não? Sim, mano, cadê o Tamatá? Tamatá? Tá aqui na frente da Gorinha. Da Gorinha, ele tá aí com a tua mãe, sai fora da minha frente, sai! Rapaz, que moleca doida. Sim, dona Joana, cadê o Tamatá? Tá doida, periquita, nem desse peixe eu gosto. Olha, senhora, peço que eu não sei que a senhora gosta do macho dos outros, é? E dá mais o Tamatá que gosta de coroa, igual a senhora. Menina, tu me respeita, tu acha eu com o cara que pega macho das outras? Olha a minha idade, eu tenho idade pra ser tua mãe, tu me respeita, tá aí meu filho que não deixa eu mentir, ó, eu sou uma santa. É, dona Joana, desculpa aí, vai de sua casa, tô errada, vai lá. E aí, dona Joana, já foi já, periquita? Já foi, Tamatá. Se ela soubesse que eu já fiz até um caldo de Tamatá. Tchau, 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 tchau.